Fala galera, aqui é mais um vídeo youtuber planta, Robson falando. Bom galera, hoje eu estou aqui mexendo com as plantas aqui e resolvi fazer umas estaquias de cravo da índia. Como vocês podem ver aí, são galinhos, vamos tentar fazer a estaquia pela estufa, eu já comecei a fazer ela aqui já para adiantar o vídeo, já fiz os cortes, já fiz os buracos, já separei algumas pedrinhas aqui e a terra está aqui. Então como que nós vamos fazer gente? Bem simples, vamos colocar as pedras primeiro, para fazer aquela drenagem, que precisa ter uma boa drenagem para estar escorrendo aquele excesso de água. Beleza, não precisa ser muito, vocês podem ver aí, pouca coisa, a mesa aqui está bem bagunçada, vocês podem ver tem plástico, casca de ovos, os gladiolos aí. Estão ensacados aqui, tem algumas outras mudinhas aqui, tudo, mas vamos lá o que interessa, agora nós vamos jogar a terra aqui dentro, bem simples. Mas essa terra gente, eu adubei ela com cinza e casca de ovos, bem triturada. Está aí ó, não precisa ser mais que isso, porque os galhos, eles automaticamente vão crescerem, eles vão crescer aí, dá um apertozinho aqui de leve, Jogo mais um aqui, joga mais um aqui, joga mais outro lá. Então galera, a questão é a seguinte, eu nunca fiz estaquia de cravo da índia, Está aí eu tenho um pezinho aqui, e eu vou ver se pela estaquia, ele vai vingar, né? A terra já está um pouco úmida ali, depois é só dar mais uma irrigada, né? Vamos encaixar aqui a tampa da estufa, né? Está aí a estufa pronta, eu já mostrei a vocês em outros vídeos aí que, dessa forma, não é ruim, tá? Tem uma taxa de pega muito grande, tá? Como eu já disse, eu nunca fiz estaca de cravo da índia, tá? Eu consegui um exemplar, uma muda dessa, numa flora desativada, tá? Achei ela debaixo de uma árvore jogada lá, seca, sem água, sem nada, e consegui recuperar ela, né? Hoje eu consegui tirar essas galinhas, né? Para estar fazendo o que a planta desenvolva mais, né? Ela já está em um estado maior, né? E resolvi pegar esses galinhas e tentar fazer as estaquias, né? No decorrer do tempo, né? Vamos ver aí uns três meses, né? Que são um prazo bom para que a planta já tenha começado a enraizar. Como eu já deixei o pote transparente, né? Eu gosto de obter pelo pote transparente, porque eu consigo visualizar se já está tendo raízes, né? Ela toma conta do pote. Então, dessa forma, eu consigo visualizar mais fácil se está enraizando ou não. Então, daqui a 90 dias, né? Vou fazer um novo vídeo, tá? Mostrando se deu resultado ou não a estaquia de cravo da Índia. Beleza, galera? É isso aí. Quem gostou, dá um like. Quem não se inscreveu, inscreva no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau. Tchau.